Olá galerinha aqui, curte o meu canal, é o Wellington Super Trollar e hoje eu vou trazer um vídeo bem da hora Eu vou trolar meu irmão que tá dormindo agora aqui e vou deixar ele ficar bem bravo mesmo Porque ele é meio bravo, sabe? Aí ele pega dessa cacete mesmo E eu vou lá e segura com o vídeo aí E vamos pro vídeo E vamos pro vídeo E vamos pro vídeo Ô Broco Ô Broco Ô Tua cabeça aí tá sangrando aí Ó lá, tá sangrando Corre Daí, né? E aí, vai cava Certo, tá sangrando aí Vai singular ou Podcast E aí, vai cava E aí, 발 Certo, vai E aí